Aplausos Fazem parte da mesa diretiva, reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira, Brasil. Pró-reitora de Junto de Graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade. Diretor da Faculdade de Letras da UFG, professor Francisco José Quaresma de Figueiredo. Vice-diretor da Faculdade de Letras, professor Jameson Buarque de Souza. Coordenadora do curso de Letras Portuguesas e Letras Bacharelados, professora Edna Silva Faria. Coordenadora do curso de Letras Línguas Estrangeiras, professora Priscila Renata Gimenez. Aplausos Coordenadora dos cursos de Letras Libras e Letras Tradução e Interpretação em Libras Português, professora Claudinei Maria de Oliveira e Silva. Aplausos Para a ninfa das turmas de Letras Portuguesas e Letras Bacharelados, professor Sebastião Elias Milani. Aplausos Para a ninfa das turmas de Letras Línguas Estrangeiras, professora Alexandra Almeida de Oliveira. Aplausos Para a ninfa das turmas de Letras Libras e Letras Tradução e Interpretação em Libras Português, professora Carla Alves de Araújo França Castanheira. Aplausos Coordenador Administrativo da Faculdade de Letras, Rodrigo Damásio Lima. Aplausos Fazem parte da tribuna de honra, extensão da mesa diretiva, docente homenageada das turmas de Letras Línguas Estrangeiras, professora Carla Janaína Figueiredo. Aplausos Servidora Técnico-Administrativo homenageada das turmas de Letras Línguas Estrangeiras, Paula Miriam Ribeiro Martins. Aplausos Docente homenageado das turmas de Letras Portuguesas e Letras Bacharelados, professor Flávio Pereira Camargo. Aplausos Docente homenageada das turmas de Letras Libras e Letras Tradução e Interpretação em Libras Português, professora Alessandra Campos Lima da Costa. Aplausos Servidora Técnico-Administrativo homenageada da turma de Letras Libras e Letras Tradução e Interpretação em Libras Português, Luciana Roberta Freitas Antunes. Aplausos Registramos e agradecemos a presença dos demais docentes e técnicos administrativos da Faculdade de Letras da UFG, que prestigiam o evento. Com a palavra, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Muito boa noite a todos. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau dos formandos da Faculdade de Letras. Convido os formandos a ocuparem os seus lugares. Com a palavra, o reitor da UFG. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam mais amores Ó pátria mágica Salve, salve Brasil de amor Eterno seja símbolo O lábaro que os Tentas estrelado E digam bem de luro Desta fórmula Faz no futuro e glória No passado Mas se a risa justiça Flava forte Verás que o filho teu Não foge a luta Entre ninguém de amor A própria morte Terra adorada Entre outras mil É do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol É as mora É gentil Pátria amada Brasil Convido a formanda Aline Alckmin Camargo Espicati para Em nome das turmas Prestar o juramento Que será interpretado Pela formanda Nisse Marcele de Leon Rocha Vieira de Mello Música Prometo exercer a profissão que livremente escolhi, ser fiel aos preceitos da ética, respeitando a liberdade e a diversidade de ideias. Prometo respeitar e defender a vida, a paz, os direitos humanos e o meio ambiente. Prometo socializar o conhecimento adquirido e buscar ser criativo e inovador. Prometo contribuir para a grandeza do Brasil e buscar a união dos povos e dos homens. Assim prometo. Assim prometo. Aplausos Convido os formandos. Júlia Martins Ferreira, Janaína Carvalho de Oliveira e Joesilene Batista de Almeida para, em nome das turmas, receberem a outorga de grau. Júlia Martins Ferreira, Júlia Martins Ferreira de Almeida Eu, Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competência delegada pelo Excelentíssimo Ministro da Educação, vos confiro o grau a que fizeste jus e pelo qual, doravante, sereis chamados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido os nossos mais novos licenciados e bachareis a sentarem-se. Convido a oradora Tálita Serafim Azevedo para, em nome das turmas, proferir seu discurso, que será interpretado pelo formando Rondinei Silva de Oliveira. A CIDADE NO BRASIL Cumprimento ao magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil e todos os componentes da mesa. Cumprimento também todos os nossos amigos e familiares que vieram prestigiar esse momento tão especial para nós. CIDADE NO BRASIL 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 E o que estava sendo avaliado era a minha competência. Aprendi que, quando a eficiência das pessoas é reconhecida, elas estão prontas para enfrentar os desafios e preparadas para conviver em sociedade. Pude perceber que este lê contato e que aquele fala com as mãos. E questiono duas teorias. Uma é que somos todos iguais. A outra é que somos diferentes. Questiono, quando somos iguais? Em que somos diferentes? Observa-se que, quando o assunto é direitos, afirmamos que somos todos iguais. Mas, quando trata-se de oportunidades, apontam nossas diferenças. Compreende-se que, como indivíduos, somos diferentes, porque temos as nossas particularidades.